Música Aqui ó, todos Eles falam da moral, da corrupção, do poder, da geração Coca-Cola Tudo isso transformado em poesia Eu vou chamar o Legião Urbana E aí, vocês são da... são... gostou do feixe, né? Os feixes bonitinhos, a gente estava treinando Mas olha, vocês são a geração Coca-Cola O que é isso da geração Coca-Cola? Que no início da carreira, vocês cantavam Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola Bem, eu vou tentar explicar Seria mais ou menos o seguinte Quando a gente começou a ter a possibilidade de formar o conjunto Que era um sonho que todos nós tínhamos, assim, desde 12, 13 anos Foi mais ou menos na época que a gente já estava entrando para a universidade Já estava com 17, 18 anos, você vê o exército, a universidade E a primeira coisa que a gente percebeu É que tanto as pessoas que seriam para o lado da direita E tanto as pessoas que seriam do lado da esquerda Esnobavam sempre, todos os jovens Porque nós éramos ignorantes, mal informados Então, assim, basicamente veio essa ideia de fazer a música Porque não seria realmente possível ter a informação que era cobrada de nós Porque desde pequeno o que eu assistia era Johnny Quest National Kid, Três Patetas, Capitão Asa E a gente não podia falar essas coisas Mesmo que quando, isso foi em 77 Quando eu entrei para a universidade Eu passei para a comunicação social A minha mãe falava assim Meu filho não vai ficar falando besteira Que pode ter alguém dentro da sala de aula, sabe aquela coisa? Que é do governo É, eu acho que naquela época não existia mais Vocês estão com que idade? 24 E você também? 29 29 Vocês são, todos são de Brasília, não é isso? Sim Quer dizer que havia uma cobrança, isso é engraçado Havia uma cobrança, a falta de informação Informação cuja eles proibiam o acesso Não sei nem se seria uma proibição Acho que as pessoas talvez Eu não sei se eles pensaram nisso Mas realmente assim Eu acredito que hoje a gente não tem informação Não, mas tudo bem E naquela época a gente tinha muito menos Então eles vinham e falavam Você não conhece o Brasil Você não sabe, você nunca ouviu falar de Sinha Batista e Noel Rosa E uma série de coisas que eu estaria disposto a conhecer e tudo E tinha algumas coisas que eu conhecia por causa dos meus pais Mas em geral assim O grosso da cultura popular brasileira mesmo É totalmente desconhecido Mesmo sem falar em cultura popular Quer dizer, eu estou falando isso pelo seguinte A maioria dos jovens hoje Não tiveram acesso Quer dizer, a não ser aqueles que vão cavucar Porque quando você tem locais Tem sede de conhecimento Você vai lá e quanto mais proibido Mais você cavuca Mas a maioria dos jovens Por exemplo, no colégio Você fala com coluna prestes O pessoal Os jovens hoje com 24 anos Com 25 anos Pensam que a coluna prestes Era uma coluna que ele escrevia no jornal Porque se fala em colégio Se falava da coluna prestes Assim, é uma passã Quer dizer, havia muita informação Que era um pouco surrupiada Na minha época não falavam disso Eu... Nem falavam Na minha falavam Não Eu não peguei política no colégio Só uma vez E o professor sumiu Foi na oitava série Mas ele sumiu por causa de uma briga Mas eu me lembro bem Teve um debate sobre Lutero, né? Márcio Lutra, protestantismo Essas coisas E foi assim Ah, depois a gente soube que o diretor Veio chamar o professor Esse cara era comunista É, é, é Por aí Não, mas eu tô falando mais no sentido assim Assim, da cultura popular trivial mesmo Daquela coisa do dia a dia E a gente era Eu, principalmente Era muito desnobado por causa disso Porque a informação que eu tinha Era Jetsons, entendeu? Mandar chuva Essas coisas eu conhecia Mas quando eles me perguntavam A única coisa assim Brasileira de televisão, por exemplo Que eu me lembro Era o vigilante rodoviário É Que eu gostava Mas assim, mas em geral O cachorro, como era o nome do cachorro Do vigente, do vigente Ai, eu não me lembro Hein? O vigilante rodoviário, como era o nome do cachorro? Seu mal informado Como era o nome do cachorro? Não, não era o Tintin Lobo Lobo É Informação sobre... Lobo Mas aí a gente fez Não, mas aí então a gente fez essa música Que não era necessariamente falando da gente, né? Mas falando justamente É, falando de toda uma geração Agora, deixa eu apresentar aqui, claro Que já estão fartos de conhecer O Renato Russo O Dado E o Marcelo Bonfá Dá uma salva de palmas aqui, por favor Agora conta Vocês que cresceram em plena época Da chamada ditadura Aliás, que era mesmo? Era Ah, que era mesmo? O que vocês não podiam fazer? Quando eram crianças? A gente não podia... Criança? Eu não sei Vamos estender pra quando a gente já começou com os conjuntos em Brasília A gente não podia tocar ao vivo, por exemplo Porque a polícia vinha e... Uma vez a gente teve que correr Eu tava cantando uma música chamada Veraneio Vascaína Que era bem pesada, né? Como é que é a letra? Dá a letra, dá a letra É, cuidado pessoal Lá vem vindo a veraneio Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Com números do lado e dentro Dois ou três tarados Assassinos armados, uniformizados Se eles vêm com fogo em cima É melhor sair da frente Tanto faz Ninguém se importa se você é inocente Com uma arma na mão Eu boto fogo no país E não vai ter problema Eu sei que eu estou do lado da lei Mas é uma música tão suave Eu não sei por que que houve essa implicância Mas isso era em 78, né? Porque assim Era 10 anos atrás Então era... Claro que era ótimo A gente achava super, né? Ser rebelde e tudo Era tudo filho de classe média Fingindo que era punk Mas era legal Mas a gente tinha que fugir Assim, fugir mesmo, né? Grande parte do pessoal da turma Era da colina Morava na colina Que era onde moravam os professores da UNB E a gente já... Eu vi tropa de choque entrando lá Sabe? Não, tem coisa... Isso e não foi assim em 68 Isso já foi em 79 Sim Recente É Eu lembro uma vez aqui A turma do... Eu não vou dizer o nome da turma Não, pode dizer Não tem problema Agripino Aguilar Nossa turma Por volta de 66, 67 Aí alguém teve a ideia De ir lá durante um jogo Corinthians e Santos Ou Corinthians e Palmeiras Não me lembro bem No Pacaembu Subir no morro E passar Botar uma faixa Escrito Abaixo O regime Prender com uma série de balões De gás Pra que aquela faixa Atravessasse O Pacaembu Durante o jogo Então ia ficar uma manifestação Fantástica E tal Só que na hora de amarrar os balões A faixa não subia Aí foram fazer os cálculos Pra realmente subir Aquela faixa Precisava de 987 balões E todo mundo empurrando Aquela faixa pra cima Aí os vizinhos chegaram Começaram a ajudar Veio a polícia Também ajudou Todo mundo querendo ir embora Todo mundo ajudava A faixa pra subir A faixa não subia Esse tipo de coisa Que se fazia na época Que é muito engraçado Na realidade Na época Oferecia um certo risco De se fazer esse tipo De manifestação Então vocês Cantavam já correndo? Já foram? Cantavam ir embora Mas tá lá Não, teve duas vezes Teve duas vezes Eu fui preso Sabe, coisas assim Você foi preso também? É Não Não foi preso? Não Dado? Não, eu tenho a honra De dizer que eu nunca Pisei numa delegacia Nunca Nunca Calma Nunca Nunca Mas tem uma coisa Que a gente fica bolando O que a gente ia falar Tem uma coisa que eu gostaria de falar A base Do que a gente faz São essas canções Mais antigas Mas mesmo no primeiro LP A gente já Falava de Do mesmo assunto Eu acho que política Tá sempre presente em tudo Mas As pessoas esquecem Que a gente é uma banda Que escreve canções de amor A gente não faz Que país é esse só Gente, geração Coca-Cola É tudo isso que as pessoas lembram Mas é porque isso é muito importante Dentro do momento Eu acho Eduardo e Mônica Mais importante Eu acho amor mais importante Eu acho que esse Brasil sabe Não, tudo bem Mas eu digo como comunicação Porque aí é mais importante É uma coisa muito subjetiva Chega Chega, acabou Agora é espírito É Deus É amor Você acha que acabou Você acha que não vale mais a pena O Brasil não vale a pena Eu acho que Não, o Brasil vale a pena Mas eu acho que não Por exemplo Como a gente falava as coisas Por exemplo Eu acho que As canções Que país é esse Hoje elas são Coca-Cola Pelo menos pra mim Elas Estão bem ligadas A um A uma época Entendeu Que hoje em dia Mesmo se eu falasse As mesmas coisas Eu tentaria falar De uma maneira Muito mais espiritual E muito mais lírica Então por exemplo assim Em vez de Sabe Nas favelas A sujeira pra todo lado Hoje em dia assim Mesmo Índios por exemplo Já era uma coisa mais diferente Sabe Já era mais assim Nos deram espelhos E vimos um mundo doente Tentei chorar E não consegui Quer dizer Vem com uma coisa Mais universal E bate mais As pessoas Que você ficar Catucando o dedo na ferida Eu não sei Bem de qualquer forma É que a gente está gravando Disco novo A gente só pensa nas músicas Novas Como é que está o disco novo Já está pronto? Quase Nós inclusive Estamos Hoje nosso produtor Está lá Aquele jogo Que a gente tinha que estar lá Pra terminar Que a gente está com uma semana só Mas dá tempo ainda E hoje a minha voz Está perfeita Maírton Bahia Maírton Bahia Deixa de ser viadinho Deixa os rapazes aqui Entra Mas que é esse jogo O que é minha Deixa os rapazes aqui Mas sabe o que Você falou o negócio Não Essa música chega Não sei o que Mas talvez vocês Não se dêem Quanto da importância Que vocês tiveram Quando fizeram Essas músicas Numa época em que Era muito difícil Se falar as coisas Você mesmo diz Que isso foi até 79 E vocês sabem Que vocês mexem um pouco Com a multidão Quer dizer Basta ver Recentemente Em Brasília É verdade É verdade Aquela loucura Que foi lá Mais uma coisa Já faz um ano É que essas músicas Eram em 79 Mas a gente só veio gravá-las Em 87 Entende Era vindo proibidíssimo Exato Mas foi mais porque Os fãs pediam Por exemplo Tem uma história assim Que a gente tinha que levar As músicas na censura Para a gente poder Executá-las Ao público E tinha uma música Tédio Com um P Bem grande Para você Que é assim Moramos na cidade Também o presidente E como é que é Renata? E todos vão fingindo Viver decentemente Só que eu não pretendo Ser tão decadente Não Então para mandar Para a censura A gente fazia assim Moramos na cidade Também o presidente E todos vão Vivendo Muito decentemente E tão contentes Estamos todos contentes Aí passava Aí vocês gravavam E proibiam Não Porque na verdade Aqui o Brasil Não funciona Essas coisas Ao vivo É Ao vivo também Mas quando a gente Gravou o disco Mesmo o que país é este Vinha com o selinho Essa música é proibida De tocar na rádio Tocou na rádio Sim Mas quando você Fazia Vocês mandavam Para a censura De um jeito Aí no show Cantavam do outro jeito Estava o sensor lá vendo Ele olhava Não coincidia Mas eles não entendiam O que a gente falava Não sabia nem Trocaram tudo Estava tudo doido Na verdade eles não entendiam O que a gente falava Nem o pessoal da nossa cidade Só os muito doidões Assim é que gostavam De barulho Da gente Agora como é que foi levado O tumulto em Brasília Fala um pouco disso Que apesar de ter um ano já Bem o que aconteceu Foi que foi um erro Ter feito aquela apresentação Da maneira que foi feita O que nós tínhamos planejado Isso agora pode ser dito Se bem que a televisão Deu uma cobertura legal O que nós tínhamos planejado Era uma grande festa Sabe Fazer uma apresentação Que não fosse só Assim Privilégio Do pessoal do Lago Sul E da Asa Norte Porque Brasília É realmente um feudo E Grande parte da população De Brasília Não mora No plano piloto Mora em Ceilândia Taguatinga Lusínea Então a gente planejou Vamos fazer um show Grande e bonito Para todo mundo ir ver E barato E a gente planejou Só que assim A gente não percebeu Que iriam 50 mil pessoas E 50 mil pessoas É muita gente E realmente Teve falhas De segurança Não só da nossa parte Como da parte Do pessoal Que estava organizando isso Junto à produção Como também Por parte da polícia A polícia tirou o corpo fora Mas era um tal de fechar A entrada que estava planejada Então aquele Deus nos acuda O pessoal tacando o cachorro Em cima das menininhas Não seria por causa Da música da perua vascaína Não Não porque essa música Nem entrou no nosso repertório Porque isso Quem pegou para gravar Foi o capital Inicial Nessa assim Olha eu acho que não Porque até o billboard Do ginásio ficava O governo O GDF O governo Do Distrito Federal Tipo assim Aplaudia Sarney Não sei o que Bem vindos de volta A Brasília Os jovens Do Legião Urbana E antes do show Teve todo um Parará 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 Quem é que trouxe Legião Urbana Entendeu Então sabe Diversas assim Autoridades da cidade Não Porque nós estamos Muito satisfeitos Com esse show E na verdade o que houve É embora tenham dito Que eu falei certas coisas E eu não nego Tá Eu não nego não Porque tipo assim Se tá com uma bomba Eu tô cantando Sabe Imagina Você tá aqui no seu programa Chegam aqui Vem de casa E trazem uma bomba Pra tacar aqui Sabe Eu vou chegar Eu vou falar Sabe Tem alguém com bomba aí Não Não é Não Aí eu cheguei Eu falei Mas o que aconteceu Foi o seguinte As pessoas Não entenderam muito bem Porque a gente entrou em pânico Porque quando a gente Subiu no palco Você sabe Antes de você começar Tem aquela Aquela coisa A gente subiu no palco Vai embora Mas foi só a gente pisar A primeira coisa Que a gente percebe Esse pessoal não tá aqui Pra ouvir música Mas é verdade Mas a gente não sabe Não sei Toda Brasília tava Legião Urbana cantando Pra Legião Suburbana Pra Legiões Suburbanas Mas sabe assim Porque Brasília É uma cidade muito violenta Aliás Eu fui muito criticado Porque eu falei Certas coisas Que eu não devia ter dito Ou seja Que Brasília é a capital De consumo de drogas No Brasil E é Isso eu li no JB E outras coisas Que Brasília é uma cidade Super violenta Mas assim Isso feriu o bril Da moçada Todo mundo Mas o que aconteceu É que tinha um clima Mas o bril De quem você sabe De todo mundo Que criticou a gente depois Porque eles queimaram o disco Que nem com Mas quer dizer Do público Que foi pra lá Também De outras pessoas Que queimaram o disco Que nem o que Que nem fizeram com os Beatles Não tem gente Isso já não é mal Como comparação Não mas queimaram Queimaram Amigos Poxa Os pais do Bonfá Eles estavam assistindo Da arquibancada Eles chegaram e perguntaram Não foi Meu filho Como é que vocês fizeram isso Porque a gente saiu do palco Porque lá quem trabalhava Um dia direito Isso aí E a maioria do povo Estava naquibancada Não dava pra segurar o palco Naquele dia Não A gente segurou Uma hora e quinze Disseram que a gente Tocou quinze minutos Mas a gente Tá tudo gravado Foi uma hora e quinze Mas o que acontece Pra terminar Aquelas pessoas Não estavam ali Pela música Não Era um momento Exatamente na frente Do palco Era uma coisa Que de repente Assim Porque Durante a apresentação Da gente Eu brinco muito É uma coisa muito violenta Tá Mas assim Não é de verdade Eu rolo no chão E tudo Mas é de acordo Com a música Pra dar ênfase Você rola no chão Você vai rolar hoje No chão aqui Não Eu tava pensando Você com essa cara Disse ele Falta uma cara De intelectual Assim Cara de intelectual Suíço Ou então Prussiano A cara assim Não parece Suíscamente com o Brecht Mas aquele mesmo clima Assim Do Bertoldo Aí de repente Rola no chão No meio do show Simulação de masturbação Como é que é isso? É um sucesso Ah Você fica se esfregando É legal Rola no chão Simulação de masturbação De acordo com a música Ah Assim O que vem na hora Eu danço Eu tenho minha dança maluca Que todo mundo imita Mas é legal Mas não é essa a questão A questão É que aquelas pessoas Eu não sei Sabe assim Parece que todo mundo Ia no show da legião Então Vamos Vamos também E não tinha Feedback Entendeu Eles começavam a dar porrada Nas pessoas Porque segurança é terrível também Então pegavam um Assim Quer dizer Quando você vê que o cara Tá bagunçando e tudo Mas pô Dois caras pegaram um E deram um tapa na cara Entendeu Um segurou o outro Pá pá Na minha Segurança gosta de fazer Para agora Tem até o filme Se não eu dou com esse microfone Na sua cabeça Eu tava super nervoso Mas assim A plateia não respondeu Entendeu Aí durante o show Tinha gente desmaiando Muita droga Lolo Essas coisas Falando Gente vamos dar Você sempre tenta Pô Não sei o que Mas não tinha resposta Aí foi então E o pessoal puxando fumo Tudo Não Mas isso é de praxe O problema é que O menino Tinha uma violência Eu vi um show Eu vi um show De rock Eu vi um show de rock No Cine Brunho No Rio De repente levantou um moleque De uns 14 anos Diz assim Ô pessoal Vamos parar de puxa-fuma Aqui em volta Que eu vim com a minha avó A velha já tá doidona aqui A velha no meio Mas essa música é ótima Doidíssimo Quer dizer que você Teve que ameaçar a segurança Lá pra parar de bater Não Isso foi Isso foi um dos episódios Teve simulação de masturbação Nesse show? Não Vai ter hoje Vai ter hoje aqui Não Não Você instala surpresas Né poxa Se a gente não sabe Não é brincadeira Não falei nada Não falei nada Como é o nome do disco novo? As quatro estações Que o rapaz Tá esperando lá Vocês assim Calma viadinho Eles já vão Vão sair As quatro estações Sim E vai abordar Temas ecológicos Também Não Você falou do índio Não, não vai Não Porque A gente tem umas manias Bem A gente é bem chato Na verdade Então a gente já fez Uma música chamada Obrigado Não, não concordo mesmo A gente já fez uma música Chamada fábrica Né E eu acho que Já é Entende? Então agora a gente Prefere fazer outras coisas E AIDS Vamos falar sobre AIDS Tem alguma Vai Eu não queria Mas a gente vai Você não queria por quê? Porque é uma coisa Muito difícil Para mim Assim Porque assim Porque é uma coisa tão chata É muito chata E realmente Agora Não ia ter nada específico Sobre essa música A gente fez um heavy metal Que era para ser Era para ser um comentário Sobre Assim A questão A questão De Deus E Essa coisa toda Do demônio Eu tenho toda uma garotada Hoje em dia E assim Eu não gosto de dar conselho Mas eu já estou com quase 30 anos Então vou dar conselho Porque eu estou só velho Tá um senhor Não 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 Eu com 51 vou deitar aqui E morrer Mas isso é uma coisa Que eu até gostaria De aproveitar o seu programa Assim para falar Gente Toda palavra é karma Então se vocês ficam Sabe Desenhando Demôniozinho no caderno E escrevendo o nome de demônio Até falam assim Isso é tão negativo É verdade Não pode Isso eu também faço dele As minhas palavras Isso traz toda uma carga Não É bobo Porque Eu acho bobo Tá Eu estou do lado de Jesus Não há Então a gente fez essa música Ó Mas então A gente fez essa música Que era para ser um comentário Sobre isso Que de repente Você pode curtir o heavy metal Mas não precisa ficar com essas coisas Assim sabe Que de repente são Assim Você não sabe com o que você está lidando Eu acho que hoje em dia Nos anos 80 Entrando para os 90 Tem tanta energia por aí Que a gente Eu realmente Não dá para saber com o que a gente está lidando Então a música se chamava Rapazes Católicos E tinha uma letra muito pesada E falava dos muçulmanos E dos árabes Misturava uma coisa toda Aí todo mundo ficou muito chocado A minha irmã Que eu respeito muito a opinião Ela leu aquilo e falou Júnior Não gostei Não gostei Aí eu falei Pô Mas Carmen Tereza Está tão legal Não gostei Isso é baixar o nível Sabe Eu falei assim Pô Sacanagem Aí a gente ficou com aquela música Aí eu tive uma outra ideia Aí eu fiz uma música Assim que todas as pessoas Sempre cobram A gente fazia músicas em inglês Porque assim Não vocês cantam tão bem em inglês E tudo isso Não fazem coisa em inglês Aí eu fiz essa coisa Que eu já tinha escrito Muito tempo atrás E se chama Feedback Song for Dying Friend Que seria Canção distorcida Para um amigo A beira da morte E isso foi É em inglês É tudo em inglês E foi basicamente pensando Num cara chamado Robert Mapplethorpe Que é um fotógrafo americano Que faleceu recentemente E é um cara que eu respeito muito É um cara muito legal Que ele fazia umas fotos Assim Do mundo gay em Nova York Sadomas Mas assim Um cara super fabuloso E também Pensando em todas as pessoas Eu já tive dois amigos Que morreram Sabe É muito chato E sabe Também o casu usa É terrível Covarde Não É bobo Porque assim Você fica né Aí eu fiz essa música Agora eu acho que as pessoas Não vão entender muito Que ela foi escrita Como um soneto shakespeariano Então é aquela coisa Apazigue A fronte Úmida Do jovem mansebo Seria por aí o inglês Entendeu É assim É só duas frases Pra vocês sentirem Entendeu A tradução acho que vai vindo disso Mas as duas primeiras frases seriam Soothe the young man sweating forehead Touch the naked stem held hidden there Entendeu Aí isso Mas com o maior peso Aí vai ser super legal Aí depois no meio Vai virar uma música árabe Que é a ideia original De fazer os rapazes católicos E essa briga de muçulmanos Que tinha uma frase Que era o seguinte Acho que vou ter que te matar Por causa do teu Deus Só que eu não preciso aprender Com os muçulmanos Que os cristãos já fazem isso Há muitos anos Entendeu Só que eu não ia colocar isso Mas acabou que no final A gente vai colocar só a música Porque eu adoro a cultura árabe Eu acho assim Acho que é uma coisa incompreendida Eu acho que assim Assim como eles não conhecem a gente aqui Sabe Os americanos não conhecem Confundir Venezuela com Bolívia e tudo Eu acho que a gente pode aproveitar assim E passar a conhecer as pessoas A gente faz a mesma confusão lá É Eu sei Na verdade Isso foi um toque do nosso produtor Porque foi justamente na época do Salman Rush E da coisa do Ayatollah Então a gente ficou meio com medo Acabando de ler o livro Acabando de ler o livro Aliás não posso nem dizer isso Porque tem muçulmano aí Vendo eu vou ficar enlouquecido Vão ficar loucos Mas o livro aliás Ele tem um senso de humor Ele tem uma abordagem Um senso de humor Assim É Mas certas coisas assim Assim Sei lá Você acaba ferindo a sensibilidade das pessoas Eu sou contra matar qualquer pessoa Mas de uma certa forma eu entendo Sabe Agora acho que assim É um caso extremo Você não vai sair matando todo mundo Mas eu acredito o seguinte A gente está civilizado Está nos anos 80 Mas a gente não pode esquecer O que nós já fizemos Tá Nós Brancos Assim Descendentes de europeus Tudo que a gente já fez com os índios Já fez com todo mundo Entendeu Então é muito simples chegar hoje em dia E condenar É bárbaro É assim São os bárbaros Não sei A gente sempre fez a mesma coisa É não Mas aí vai matar o tudo Matar um Matar um Eu acho horrível A ameaçar de morte Eu acho horrível Eu acho É terrível você ver Que ainda Ah terrível Uma civilização que está nesse período Ainda está no estágio Mas joia as crianças no Brasil Não precisa nem escrever livro Já está morrendo Não Evidente Evidente Mas aí é uma condição terrível Como está morrendo gente No próprio Irã E morrendo gente No mundo inteiro De subnutrição De fome De miséria Né Mas eu acho que isso Não justifica O fato de de repente Você condenar A morte Um sujeito Escreveu um livro Que não tem nada Eu sei Mas condenar a morte Não Mesmo que tivesse Mas a minha posição Seria que condenar a morte É errado em todos os sentidos Tanto do Rússio Tanto do Rússio Como de repente Sabe O Miguelzinho Que está com 5 anos de idade Ele não vai fazer 6 Está morrendo de fome Também claro Evidente A brutalidade é a mesma Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Eu não tenho candidato Você já tem? Eu não tenho ainda E se eu tivesse também Não dizia Não dizia ainda Mas você diz O que você vai votar? Eu não sei direito ainda Mas você vai votar em quem? Ainda não sei Vai votar em quem? Eu voto é secreto Mas Mas é secreto só lá na hora O que você pode dizer? Eu sei Que garazoso Eu não sei ainda Eu acho que A posição do artista Inclusive Quando você fala Que vai votar em alguém Você leva pelo menos 10 votos E esses 10 votos Depois podem te cobrar É uma posição Acho que a posição do artista É muito mais anarquista É uma posição muito mais anarquista De poder criticar Inclusive Em quem você votou 10 dias depois Mas se você leva alguém A votar em alguém Fica aquela responsabilidade Que eu até estava falando Hoje à tarde Em uma entrevista coletiva O cara depois diz assim Esse gordo me fez votar Nesse cara É Gordo sem vergonha Mas eu já tenho Candidato sim Então quem é? Fala Eu não vou dizer não Mas quem me conhece Sabe quem é Né? Uhum Vou fazer uma coisa Vou te pedir agora o seguinte Vamos tocar um pouco Não Porque a gente está num papo aqui Inorme E todo mundo ali esperando Pra vocês tocarem Posso estar Só que tem uma surpresa A gente não vai tocar Porque a gente está Meio desfalcado A gente está sem baixista Então primeiro eu vou fazer Uma pequena surpresa Em Assim Dedicada Ao seu programa A um ano do programa A você Muito obrigado E depois a gente faz um jam Maravilha então Aí a gente toca aqui Paísia Acho que está antigo Mas a gente não pode ter Mas o país continua o mesmo É Mas que nada Vai melhorar Sabe Eu tenho maior fé Vai melhorar muito Vai Eu sinto Eu não consigo explicar Na cabeça Mas eu sinto Eu acho também Então vamos pra lá Essa é pra você E pra todos aqui Que gostam de boa música Mas é Você nunca vai saber Just how much I miss you You'll never know Just how much I care And if I tried I still couldn't hide My love From you You want to know Cause heavens I told you so A million or more times You went away And my heart Went with you I speak your name In my every friend Will you If there's some Of the way That I love you I swear I don't know I don't know You'll never know If you Know Know Now O que é Ok Isso era a música Agora Siz vão ouvir Legião Urbana Com nosso conjunto Vamos lá. Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que Deus é mais poderão de abertar-se Nesses inimigos São o poder Quem quer poder além Quem quer que as vozes Quem quer poder além Quem quer que as vozes Não sonras O cara vai arar Na nação Quem quer que as vozes 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 Nos braços de Juscelino Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Aplausos